Um produtor de leite lá de Andrelândia, Minas Gerais, está precisando de ajuda. É o Denis Santos. Ele tem um rebanho de 25 vacas que estão nesse exato momento em lactação, com duas ordenhas diárias. Por estar começando agora na atividade, ele quer dicas sobre uma dieta à base de soja, fubá, polpa cítrica e núcleo mineral. Quem vai ajudá-lo é o especialista em pecuária de leite, o zoolotecnista Guilherme Marquês, aqui na tela. Denis, vamos lá, vamos começar por partes, né? A primeira coisa é o seguinte, nós precisamos entender o que é o nosso animal. Então você tem que entender o quê? Quantos quilos o seu animal pesa? Qual a produção de leite do seu animal? Qual estágio de lactação está o seu animal? Exemplo, ele está recém-parido, ele está de recém-parido até 100 dias de produção. Quantos quilos de leite ele está produzindo? Porque tudo isso é que vai trazer uma resposta para você, se o seu concentrado está sendo feito aí na sua casa, ele está legal, ele está bom. Porque cada vaca tem uma demanda diferenciada de NDT, de energia. Cada vaca tem uma diferença esperada de proteína metabolizável no rumo e também proteína pega pelo intestino delgado, né? Assim que vai pelo gado realmente. Então a gente tem que observar, porque esse concentrado seu aqui, ele é um concentrado hoje que a gente fosse olhar na parte antiga, está dando em torno de 17,5% de proteína bruta, né? E a gente sabe, né, que para a produção de leite, a vaca precisa de proteína, precisa de energia. E quando você está dando só 3 quilos dessa mistura para o gado, você está dando aí 0,5 gramas de proteína bruta para os seus animais. Então nós precisamos conhecer realmente. Eu prefiro até a ter essas informações para falar para você corretamente como está essa sua mistura. No que eu estou vendo aqui, é uma mistura de 17,5% de proteína. É uma ração para gado mediano de produção, né? É um gado que vai trabalhar aí de 13 quilos de leite, por exemplo, se eu administrar uma quantidade um pouco maior, ok? É uma mistura mais energética do que proteica. Então vamos ver direitinho o que você está com foco. Eu quero engordar esse gado, deixar ele bonito, gordo, ou eu quero um gado que produz leite? Então, assim, busca as informações completas sobre peso das suas vacas, sobre a capacidade de produção do suado. Ó, está produzindo 25 quilos de leite, está muito pouca proteína para esses animais, ok? Então, Denis, eu espero ter ajudado e, na verdade, é que a minha ideia é abrir todas essas ideias para você, para você trabalhar de uma forma muito mais completa. Grande abraço, Denis!